Ó, vamos fazer um negócio bom aqui agora Eu curto com ele Desde que eu ganhe esse Esse dart dele E troco o dart com você no No Corvette Pra quem viu o último episódio Pois é, mano, nós estamos aqui Então, pesadão, daquele jeito Com essa nova aqui, agora Que anda mais um tiquinho, ela anda mais Muito mais, ó Vou fazer um top speed aqui pra vocês verem, ó Nossa Ela anda demais, irmão Demais, demais mesmo Mas não faz um tanto de curva Que aquela outra, tá ligado? Faz favor pra nós Regaça o dedo e o joinha aí, se inscreve no canal Se você não conhece o canal ainda Vamos dar essa moral pra nós E tamo juntão, né, daquele jeito Vamos vender uns bagulete aí Baculete, cara Baculete, calma Onde que eu passo aqui, velho? Uai, como é que eu passo aqui, velho? Eu sei lá, porra Vou ter que pegar a linha do trem Mano, nesse trem anda demais, mano Tá, eu cheguei aqui Que lugarzinho sinistro O governo humano ali Trabalhador, né, mano? Tá precisando trabalhar de um outro jeito Aí, meu filho Como é que tá? Tem cara que você trabalha não, Dudu Fala não Aí Puta merda, eu tinha um compromisso com alguém Não me lembro mais quem Tá vendo? Você estraga a cabeça da gente, tá vendo? O cara acabou de falar assim Eu tenho um compromisso com alguém Mas não lembro quem, tá vendo? Tá vendo que essas paradas ilícitas Acabam com a cabeça do ser humano? Tô vendo, rapaz Complicado O cara acabou de mandar ali Eu tenho um compromisso com alguém Mas não sei quem Como assim, mano? Ele sabe quem que é o compromisso Tá vendo? Esse trem acaba com o cérebro dos outros, mano Tá vendo? Importante é nosso dinheiro no bolso Não, pode não Vamos falar isso Vamos embora Eu tô vendo Eu tô vendendo por questão de necessidade Entendeu? Tá Só porque eu preciso luchar mesmo A FP esse minha Cadê? Cadê desse peco aqui Aí Falta quantos? Nossa senhora Esse daqui deu dinheiro, hein? Pô, deixa eu falar com vocês Ah não Só falta nove, mano Não, então tem que pegar mais Tem que pegar mais Faz favor pra mim Onde que pega mais? Vocês acabaram com vocês? Não Pra mim tem nove Eu tenho nove aqui Mas não tem mais no carro, não? Dez Aqui Ah Vou falar com você Fica com a minha Fica Fica com O meu dinheiro sujo Aqui, ó Vou jogar pro seis Foi? Foi Foi um Pera aí Fiquei um só Você mandou um? Aí Pega meu dinheiro sujo 18.200 Ah Porque Se acontecer alguma coisa Que eu tô manjado Tá ligado? Sim Eu não perder o dinheiro sujo Entendeu? Vamos pegar mais pra você vender Não, pô Tá doido? Eu quero só acabar com esse aqui Eu cabo com esse aqui Esse aí não tem como você vender, não Não tem como No mínimo é dez Como assim, mano? Você tem que ter no mínimo dez pra vender Porque tem muita gente Eu tô Eu tenho um mapa aqui, filho O cara tá atrás, não tá não Não, mas não vai dar pra vender Você vai chegar lá Ele vai falar que ele é mais do que você tem Ah, filha da pinóia Tem mais um aí? Eu tenho, eu tenho Vamos lá na garagem Não, se for lá na garagem Não, vai lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ô rapaz, decide Fica com eles aí Fica com eles aí Bora lá na garagem Aí Já me dá o dinheiro sujo aí Pra eu pegar o Colocar lá Um porta-amado Um paluzo Eita Tem É É Peraí, deixa eu só Peraí, deixa eu tirar o carro daqui, vai O carro é esse, bro? Não dá o Impala Nossa senhora Eita, doutor, qual que é o seu nome? É É, te lascando Peraí Que isso É, doutor, me lascando não, doutor Que isso, é isso que não pode, tá vendo? Tá vendo? Essas coisas que não deve, tá vendo? Ô, eu posso, eu posso, eu posso ver o interior desse carro aí, ué? Pode, fica à vontade aí É o interior, né? Pra ver o... Não Não, você tá vendo o que? Você quer ver o interior dele, moço Eu tô com vontade, eu acho bonito esse carro Pega aí, pega aí pra mim, por favor Que isso, doutor? Interior de oncinha Bonito, né? Rapaz, eu vou lançar um desse pra mim também Ele é de onde? Ferro véio? É, por aí Tem essas quebradas aí, né? Ferro véio não, é de pulseira, eu acho Ah, que isso, tá podendo, hein, Tilos Pegou? Pegou aí Não dou nada Aqui Pera, só um minutinho, amigo Me dá o negócio lá Ei, Tilos, você usa GoPro, não usa? Ainda não Uso Ah, tô lembrado Eu só não tô te dando a atenção que você merece Que eu tô fazendo um outro negócio aqui, tá? Eu percebi que você tá aí negociando aí com o mano É, pera aí Aí, ó Ô, mano Você tá ligado que se der ruim isso aqui, deu ruim tudo, né? É, gente, Maria Tá com Deus, meu filho Fica tranquilo Não fala isso não, não fala isso não, por favor Fala isso não Fala isso não, que a última vez que você falou, deu ruim Depois de muito bate-boca Cadê aqui, ó? Valeu, chegou Beijo, bora Você vai na frente, eu vou atrás? Sai fora Ai, que delícia, senhor Deixa eu falar um negócio pra tu, Alfa Diga Você acha que um Chester, por final de ano, dá pra vim te comer? Não, você tá tirando hoje, você tá achando um prazer Espera que eu vou acabar com essa gracinha, senhor Não, tô brincando, senhor Aqui Aqui Não, desculpa, desculpa Ô, Kel, deixa eu falar um negócio pra você aqui, ó Oi Sabe aquele negócio que ele deu ontem? Rasgou, viado, ó Vambora Tá muito engraçadinho hoje É, cheio de gracinha Tô brincando, tô brincando Aqui Vamos lá, vamos lá buscar a rota lá pra eu acabar com esses 40 que tá aqui Vamos Bora Cara, passou pro Cid Milho, hein, uai Sério Bora Vou pegar aqui Olha, é doido Aí, ó Quanto cê tá aí, ó Tomei 300, me enxaria Fala comigo, doutor Zé Droguinha Fala comigo, cê tá precisando Dá ideia É isso aí, compra uns 20 logo de uma vez, senhor Nossa, uns 20 só, mano Bom que aqui cê vê a conta Bom que aqui cê vê a conta do dinheiro rapidão, mano Bora Apesar que eu só tô vendendo Como é que cê conseguiu essa parada? Cê compra com as pessoas aí Tem aplicativo onde o pessoal anuncia Ah Então beleza Bora Aquele moleque deve ter dedurado, eu, mano Naquela hora do PRF, certeza Olha, é doido Talvez outra hora Como assim? Cê chamou a polícia, filho do arrum que força Nossa senhora, mano Cara, chamou a polícia pra mim Oh, véi Vai embora, vai embora Primeira Acelera Acelera ruim Tá vendo? Aqui dentro os caras chamam a polícia pra nós Lá fora não aconteceu ainda Olha, é doido Aê Valeu Gostei desse negócio de andar de moto, mano Dá pra dar fuga Tá ligado? As motocas andam, mano Vou ter que comprar uma bicha dessa pra mim O que vocês acham, rapaziada? Olha Mano, eu tô pilotando demais essas motocas, véi Aí também, a motocas tá gostosa Como é que o... o que é o... caiu um monte de vez Que esse carro... com essa bicha Tô tentando entender A bicha é gostosinha, tá? Essa é a... é a S1000? Certamente que sim Vou poupar uma bicha dessa pra mim Olha aí, ô vida louca Aí chamou a polícia pra mim aí, mano É Tá manjado, puta merda Essa droga que tá batendo Tá, não tá? Pois é, eu já falei que você ia pra parar com essa patada Essa putaria, mano Enquanto tem pra comprar, tem pra vender, baceta É, ué Ui Puxei Puxei, tá? Primeira pujada nela Com todo respeito, né? Lógico Caramba, mano Essas motocas é o que há, véi Sério 64 litros dessa daqui Me deram com o tanque cheio Mas ficou bom Eu colocaria essa aqui a azulzona Pra combinar comigo S1000 Olha aí, doido Aí, ó 3.000 Ó Tá do lado mais Bora Vou cortar aqui a BR Lá vai eu na BR de novo, vai Mano, eu acho que antes de BR eu vou Guardar esse dedo sujo aqui Não sou besta Não sou besta nem nada Ai Olha aí Olha o 6, mano Tava aí o cara do Corvette, né? É tu que é o cara do Corvette, né, parceiro? Fala, meu cheiro, cara Como é que você tá, meu cheiro? Bem demais Oi, seu palo aí, como que funciona? Melhor agora Esse empala aqui? Empala É pulseira Ah, entendi Ele... Mas ele já... Ele tá ainda ou já foi já? Tá não, tá não Já faz agora que eu fui perceber Tá lindo, hein? Parabéns É nóis, pô, tamo junto aí Valeu, valeu Agora que eu fui perceber Que interior é esse, rapaz? Ah, o cara me zoou aí, véi Com a azul Guarda ele aqui de novo Guarda lá Aí, ó E vocês? Como é que vocês estão? Tudo em riba? Tá bom demais Tudo em riba Eu consegui pegar a ferra lá, viu? Pegou? Peguei Aí sim Deixa eu mostrar pra você Deixa eu mostrar pra você a bicha Olha o talentinho Mas isso aqui é de patrão, hein? Pois é, pode ser sua, hein? Paz Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Quanto que você tá querendo nela? Ah, mano, duzentão é tua Duzentão? Mas é o corvete lá que você tá querendo É, ué Você me dá o corvete Volta o quê? Volta o... Quanto que dá o corvete? Trintão Não, que trintão, pô? Vamos falar um negócio certo Um negócio certo Vamos lá, pô Vai, vai Rapaz Corvetão Pra montar o bicho é 110 Então 110 Mal que eu tá montando Ali já tá com suspensão A também Já tá bonitinho Tá, então abateu a suspensão É, ó Cento e dez Ali é duzentos pra montar Rapaz É duzentos e pouquinho Dá uma olhada, não Sério É duzentos e pouquinho Só a... Só a blue e print dele é oitenta mil É, não, sério Dá uma olhada Depois dá uma olhada Só a blue e print dele é oitenta O motor dela é qual? Tá original, né? Tá originalzinho Tá originalzinho Ô, deixa eu dar uma voltinha nela Pode, pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Vai lá, dá uma volta rapidinho Eu não posso sair daqui não Então vai lá, rapidinho Vai lá Olha lá pra você ver Como é que o trem tá indecente Rapaz, bichinho vai pescar aí na mureta aí Que é pra sua venda É, tá dando uma voltinha Deixa ele dar a volta dele lá Quem sabe Ele tá procurando uma Ferrari, viado Acho que você vai pra concluir um negócio aí Mas se ele não me dá pelo menos oitenta contas Eu não vou não O foda é que aquele Corvette lá Ele tá remapeado já Esse que é o problema, viado Ué, mas a Ferra também, eu acho Esse eu acho aí Isso aí não, viu Não, eu pago o remape O cara vem cá remapear lá pra mim Tô não, tô liso Não, pô, aqui, ó Não Quer ver? Pago um pix aí de 10 mil reais, então Tem não, tem não Ficou liso Literalmente Tô liso, viado Fiquei liso Fala com a beleza Tô liso, mas não tô pobre Tô liso, mas tem amigo rico, entendeu? Entendi Aqui, Alfa Oi Se eu fechar um negócio com o rapaz da Ferrari aqui Você faz um remap nela pra mim? Faz Faz? Faz? Beleza, então Eu tô Tô no estacionamento aqui, vermelho Que estacionamento de elevador Treinei, treinei Beleza Beleza Tô na MEC, só arrumando a moto O cara não tá remapeado não, hein Tá, não, tá, não Mas o amigo meu já liguei pra ele aqui já Ele falou que vem aqui remapear pra tu Entendi 0800 Tá? Fechou Aí eu tava falando com o seu amigo aqui Que assim, pra nós fechar Fazer um fechamento legal Uns oitentinha, mano Uns oitentinha fica no preço Aqui, ó Moleque já vem, faz o remap pra tu Eu fico de Corvette Você me passa oitenta Nós vamos lá no detalhe Já faz o transferência O que que a Ferrari tem aí De especial aí? Suspensão a ar E ela tem um Ela tem um Negocinho que se chama Microsoft E diga Já ouviu falar? Não, mas é que eu não me questiono Ela é duzentos mil lá na Pra fazê-la, né? Mais dez Da suspensão a ar Dá duzentos e dez, certo? Certo O remap do seu amigo Ele tinha que me dar cem conto Ele tinha que me dar cem mil Se for parar pra analisar Não, calma aí Vamos recapitular Eu tô querendo oitenta Quanto você gastou no Corvette? Em tudo? Rapaz, o Corvette Tanto que eu já mexi dele Chegou no cento e trinta Chegou com a suspensão Negócio Suspensão E o remap Roda, pintura Mas é não Mas é ó Então 75, então 75 74,500 Hein, gente Ó Não Ih, parou Parou Calma aí Compreensar com o preço daquele aqui Tem que pegar o dinheiro emprestado aqui de leve Tá bom Pode ficar à vontade Enquanto isso eu vou me despedindo dela aqui, tá? É, mano Vou deixar a ferra Ó A ferra aí Ele vai andar de ferra Não vou ter dinheiro Tá ligado? Olha aí pra você ver Vai ser tudo de bom, mano Ele vai andar de ferrado Foi eu que montei, mano O maior amor do mundo isso aqui Aqui Corvette mais 75 mil O que você acha? Tá bom Na ficatira, hein Tô, não tô? Ah O que você quer que faz na ferrada? Só remapia pra ele Pra nós aí Fazer favor Dá uma remapiada aí Deixa no jeito Brunita Tá aqui Aí pra você ver Já vai remapiada aí Pra você ver que top Aí Já dá aquela remapiada pra ele Esticada daquele modelo Show, meu lindo Vamos ver aí Como é que ela É, cara Depois de remapiada E já tô com dinheiro aqui É Isso aí Ótimo Se ficar boa mesmo Então é agora Que nós fecha É isso aí Deixa ele acabar lá Vai tirar onda de corvete Então, filho Esse carro Uai, olhe você De ferro F-355 Vai andar demais, meu filho Eu falo uma coisa pra você Foi eu que montei Esse negócio aí, mano Soft Edition Foi eu também, filho Esse aqui é o famoso Jump Edition Jump Edition Aquele ali é Soft Edition Soft Edition Eu não botei azul, não Mas é a versão de Soft Edition Vai lá Ó, ó Como é que a bicha esticou ali Eita Rapaz Vixe Eu saí do carro do cara Não vou nem mexer na cor, então Pra manter o respeito Pela O Soft Edition É, pra manter Tombamento da Como é que é? Unesco Eu vim aqui, ô Ô, Raquel Oi Eu vim aqui porque o O pessoal lá Tava querendo entrar Pra dentro de mim de novo Vixe Papo esquisito, rapaz Ai, que delícia É, você tá ligado Ó, eu acho que ele gostou Do que ele viu ali agora A gente coloca contigo Já tem uma mudada Geralmente, o estacionamento vermelho É usado pra coisas ilícitas Então, já vê que ele não lava a roupa Ah, tá Será que ele lava? Geralmente, isso aqui é usado pra isso Aqui, mano Você sabe quem que lava a roupa aí? Rapaz, se saber eu sei Será que ele vem cá pra ajudar nós? Viado Vamos lavar uma roupa? Calma, eu tenho que ver se ele tá presente, né? Quanto? Mais ou menos em espécie Vocês estão precisando lavar? 100zinho, eu acho 100zinho 80, 80 ou 100 Um negócio assim Tô precisando transformar É, né? Ele cobrou, acho que é 27, velho Ah, pra mim ele vai cobrar 25, pô Gente fina, gente Rapaz Pede aí pra vim Pede aí pra vim Que não é o desembolso Deixa eu ver aqui se ele tá presente, né? Aham Rapaz, o outro pegou Acho que ficou com ele lá Gostou Agora só com o motor, né? O que eu vou chamar o corveto Ainda dá pra fazer no remap Proginal dela é isso aí Aqui Eu vou guardar o negócio no empala aqui Guarda, guarda E vamos lá de out Vamos lá de out Ah não Vou de out não, né? Eu vou pegar o corvetão pra dar uma mexida Não, eu tenho que ir lá buscar ele na concessionária Que eu tava com o rapaz ali Ficou estacionado lá Ah, tá Epa Meu empaloso, todo mundo Toda vez que nós tiramos o empala A galera pira Fala NU Esse empala aí, velho Eu acho que é o único da city Já voltei, você quer ir direto Não, peraí Eu tenho que guardar esse carro aqui Que esse carro sai não Vamos lá Eu nem sei como é que faz transferência aqui, mano Hein Já pode ir no toque dela Já pode ir no toque dela É porque eu preciso buscar o corveto O cara lá daquilo Opa, viado Acho que não tá um aí não Acho que não tá aqui não Tá não? Ah, tá Então vou esperar o C Tá, então vai voltar o corveto Vai lá, vai lá Aqui, peraí, pô Vou pegar o corvete E aqui Vou pegar o corvete Não vou ficar duro Porque eu tô duro, viado Duro, duro Tem que lá não ter a tranquila? Tem, ele vai pegar o corvete ali Vai trazer o corvete pra cá A Ferrari ficou boa? A Ferrari tá Tem um carro lá no ferro, velho Que eu tô doido querendo fazer Que é o MR2 Aquele MR2 eu vou ficar pra mim Vou fazer um MR2 azulzinho Pô Eu quero fazer um carrinho mais simples Sabe qual que é o MR2, tu sabe? Eu quero fazer um carrinho mais simples Que eu vi ele ali Tá bonitinho, tá? É o... O monzinha Não, o monz não tá bonitinho O monzinha? Ah, mano Tô doido querendo fazer um monte de carro Aqui, pô Eu gostei muito desse servidor Por causa disso, cara E além de tudo É de graça Os caras entram de graça, né, mano? O cara zoa, dá um rolê de graça Que é o bom Você não sabe onde é que é, mano? Tá aí na descrição, vem cá Tá? Dessa a moral aí E esse romper de 8 nessa poçanha? Tá duro não, hein? Oito, oito Tá duro não, hein? Opa Tem uma dor nesse aqui? Abre o capô aí, Alfa Andei Abre o capô aí, você fome, então? Vamos ver Vandalzão Ih, lasqueira Olha o distribuidor do bicho Eita, parece uma comédia É V8, amigo É V8 Carburada ainda Toma ali Na fússia É A frigideira aí, ó Cada puxada é meio litro que vai embora É, mas você sabe Ih, olha a tampa do distribuidor Parece uma comédia, tá ligado? De tanta vela que tem ali, ó Dá pra fazer um aniversário de 8 anos Você quer fazer, Kel? Vamos cantar parabéns pro Kel aí Parabéns Cadê o mano com o meu corvete? Desistiu no meio do caminho Eu queria 80, ele falou 72 Eu falei, 75 não é meu Ele tá bom Mas quanto você gasteu pra ele? Eu gastei quase uns 200, mano Mas é porque eu tô precisando de dinheiro E é um corvete, né? Um corvete é quanto pra fazer? Uns 140, eu acho Só isso? Uhum Uai Num caso se pensar, ó Ah, você quer? Sincero com você Eu pus o V8 E aí não chegou Não atingiu minhas expectativas, não Entendeu? Não, e o corvete já é outros 500, né, parceiro? Se você quiser eu já transfiro pra tu Você manda 140 Tô 100 Tô 100 Tô 100 110, pô É meu 110, pô Não se fala mais nisso Tá bom É 100 Eita É 100, pô É 100, é 100, é 100, é 100, é 100, tranquilo Relaxa Você falou que é 100, é 100 Aí eu já fico com o dinheiro de novo Isso é bom E eu posso montar agora Você sabe qual carro que eu quero? O... O é merda? O Dart, não Dart É o Dodge Dart É o Dart É o Dart É o Dart, pô Dart é bonitinho Só pra dar o É mole Eu juntei esse dia todo aí Só pra fazer o Dart Ô Tem um cara aí Que tá querendo postar um rastro comigo Ele postou E eu perdi No Dart Certo? Encontrei isso aqui Eu perdi E ele depois Ele falou que era pra querer Revante Chave na chave No meu Certo? Aí eu curto com ele Ó, vamos fazer um negócio bom aqui agora Eu curto com ele Desde que eu ganho Esse Dart dele E troco o Dart com você no Corvette Acabou aí, tá fechado aí Pumim, tudo bem Deixa eu ver se ele tá na cidade Entendeu? Que eu vou correr contra ele Vou ganhar o carro Você vai com o Landau? Eu vou com o carro Ó, eu vou querer ver essa Eu vou querer ver essa Já achei, tá doido? Vai dar um jeito Lá na pista de arrancada Mas ele sabe que o Landau tá de ver V8, tem que é um mão cheio de carro Qualquer coisa Sabe o que a gente faz? A gente já pega o Corvette Lança o V8 neles Entendeu? E vai no Corvette Correr contra ele Demorou, hein? Demorou Cadê o filho da Azul, hein, mano? Do mano do Corvette? Subiu! Aguarde, por favor É, rapaziada Parece que o cara enrolou nós, hein É complicado, rapaz Já tem um tempo que nós estamos aqui Ele não vem não, velho É, será que eu vou ter que guardar a Ferrari? Racionais já dizia A confiança em uma mulher é ingrata Grata, que te beijitia Me dá um beijinho Não, sai Mano, então tá É nóis Deixa aí, continua Tá ligado, né? Daquele jeito Vamos ver se o cara vai fazer o negócio com nós ou não Enquanto isso, temos dinheiro pra lavar também 100 mil Não é uma lasqueira Eu tô fazendo grana Mesmo desempregado Trouxa Achei da grana, hein Não, eu achei que você nem ia vir mais, mano Você acredita? Nem ia vir, porque rapaz Vamos lá, então Já pega aqui o teu Bora Já pego o teu Eu pego o teu Peggo o meu Não, viu, eu pego isso É isso aí, velho Pega isso Espera aí Deixa eu ver o negócio Ah, é Porque eu já tô Eu já tô Já tô fazendo Eita, o trem é grande hein, cuidado, como é que cabe um trem dentro do Corvette, fala mim. É mineiro né uai, é mineiro né uai, igual nóis mesmo uai, é uai, aqui trem é, não você sabe que uai é uai né, e uai não deixa de ser uai, não deixa de ser o trem também. Não deixa de ser o trem também, é aqui, é, vamos a onde, no Detran fazer a transferência, bora, bora lá no Detran, partiu, pera que eu já to mexendo no remap, o outro já ta remapeando o bagulete, foi na oreada, foi na oreada esse aqui, foi na oreada mas ta bom, depois ta andando um pouquinho mas vai andar mais aí o rapaz que entende, é esse aqui, esse aqui foi curso técnico sabe, do Sebrae, é, é esse aí, curso técnico do Fusão, do Sebrae, é o Senai, é o Senai, é isso mesmo, ele fez o curso técnico lá do Senai, entendeu. Então ele entende mesmo, ele entende, bora, bora lá, mete o pé, bora, fazer a transferência, ева aí o Fluxão. Tá com o ronco bonito, viu, velho? Tá com o mesmo ronco do Landau. Nossa. Que pretão do jeito que você gosta, hein? Olha. Nossa senhora. Se você conseguir fazer aquele negócio lá, vai dar bom? Bom, mano. Você quer passar pro meu nome ou vai passar pro seu primeiro? Uai, já passa pro teu nome já, uai. Você vai me dar o 100 ou... Um dos dois, qualquer um dos dois. Tá. Se não der certo pro cara, eu te dou o 100, viu? Aqui, ó. Tá, beleza. Já passa pro seu nome, então. Como é que nós faz? Ô, meu querido. Aí, meu amigo. Amigo, deixa eu te falar. Tô precisando fazer uma transferência só. Não sei como é que é, ó. O carro tem que ter documento. E se não tiver? Se não tiver, tem que fazer. Opa. Como é que nós faz? Ah, peraí. Pegou o dute, hein? É da Ferrari, é F-355. Tem que fazer no nome do comprador, entendeu? E, Marco? Ah, já faz no nome do comprador? Segue passar o dute, Marco? Já passei já pra ele já. Passou não? Ele falou que não passou? Passou, ele pegou ali, cara. Já vai morrendo uma grana, hein? Pô. Então, vamos fazer o documento, então. Por que eu vou ligar pro rapaz da Mercedes, como é que ele me passa aqui, de hélio? Aham. Quanto que é pra fazer isso aí? Tem que ver. Tem que perguntar ali. Tem que ver ele ali. Deve ser uns 10 pau. Acho que eu conheço tudo. Não, cara de ferro, velho? Será que é? Pega aí. Quanto que é, amigo, pra fazer o documento? Deixa eu ver aqui, peraí. Do... É a da Ferrari, o seu já tem documento de ánimo? Aí, tá tudo... O que que ela tem de modificação? Só suspensão. E roda. E roda. É. O Corvette tem o que de modificação? Tem roda, sensor firme também, suspensão. Eu tenho medo quando você calcula essas paradas aí, mano. Ah, isso aí já não é problema meu, tá? Eu tô pegando depois isso aí. O carro tá... Não, você já vai pegar com documento, porra. Eu quero carro com documento. Documento é pra conta. Dá uma redadinha. Dá uma redadinha rapidinho, todo mundo aí. Rapidinho. É isso. Aê, porra. Só pra eu lembrar dela depois, né? Alô, presente de algo aí? Rapaz, ela vai... Ó, amigo. O rapaz já tá mexendo. Se você quiser fazer já o documento do outro, eu vou enxergar pra nós. Vem pra já. É. Escultou? Oi? Oi? Vai, 16.500. Essa daqui... 16 mil? 16.500. Tá baratinho, viu? Nossa... Porque ela tá com suspensão e roda, entendeu? Vai, tem suspensão, roda, suspensão. Tá, joga essa febre aí, então, vai. Tem esse filme, essa daqui? Tem, não. Tem esse filme, não. Motota original. Uma piada. Qual o telefone do comprador? Do comprador? É o teu telefone, amigo. Tem 30. Pera aí, rapidinho. Aqui, precisa do seu telefone do seu comprador aqui, ó. Você quer te fazer? Aí eu preciso... Passa pra ele ali, ó, fazendo, por favor. É pra mim não, é pro cara ali. Pera aí, chefe. Pera aí, deixa eu só passar aqui. Amigo, você precisa de número de telefone comprar lá também? É isso. Passa aí. Guarda ali na garagem. Pode falar. Teu número e teu passaporte. 11. Membro. Oi. Eu tô avisando aqui pra galerinha da GoPro que eu comprei um carro meio assim, do nada. Do nada. Ué, você me vendeu um carro assim, meio rapidão assim, demais. Como é que foi a história? Aqui. Se bem que podia já jogar na... Aqui, você pode trocar o comprador aí, amigo, pra você fazer uma cartilha só? Como assim? Você já preencheu meu nome? Não tem como soltar mais não? Seu nome tá ainda não. Porque não é pra mim não. É pra ele aqui, ó. Ah, então eu preciso do dado dele. Do telefone e do passaporte. Vai, passa o dado aí, ó. Telefone? Já é. Telefone e passaporte. Acho que ele vai pegar o Dut. Telefone, pera que eu vou olhar aqui. É. Qual que é o passaporte? Passaporte é 328. Eu me passo o... Pronto. Solta o telefone agora. Aqui. Manda dinheiro aí, manda dinheiro. Aí. Manda dinheiro. O dinheiro é meu. É, pode ser. Aqui, ó. Meu IBAN. SCC. Rapidão. Vou falar. 043548. Rapaz. Ô. Eu pago, viu? Pago o quê? Porque teve esse negócio... Esse documento aí, velho. Mano, eu devo... Eu devo você, eu devo quem pague. Pago com juros, certo? Não entendi o que você falou. Fica tudo bem com isso aqui. Agora eu só voltei aos 55, que a gente tem que pagar esse Dut duas vezes, transferir isso. Ah, tá, tá. Tá, beleza. Tá tranquilo. Ó, eu vou te pagar 55 aí. Ficou... Ficou zoado esse rolê aqui. Nossa senhora. Então, vou te pedir mais, ué. Gastamos 50 mil só pra... Passar o capô. Nossa, mano. Aí, chegou aí? Tá doido. Chegou. Tá, então... Vocês têm meu contato aí, né? Tem, sim, sim. Pode ir embora. Pode ir embora. Tá de ferro. Que eu pago. Tá. Então falta 25, certo? 20, 20. 20, 20. Falta 20. Falta 20. Só me ligar aí que o Jazinho atendia. Tá bom lá na Meca agora, uou? Bora. Pô, não usa. Não, não... Não... Bullied mais ele não, sô. Tem uma pega emocionada. Não, ele vai ganhar um V8 ali agora. Ah, ele vai ganhar um V8, pô. Pô, ai do céu. Vocês estão chiquinhos mais. É nóis, é nóis. Valeu, valeu. Na verdade, nós temos que ir lá na ilha, ô, Maio. É, peraí, peraí, peraí. Rapaziada, deixa o like e continua, hein.